O Poole é uma modalidade ainda não muito conhecida a nível nacional. Mas o Poole é uma modalidade onde já tem não só campeões mundiais, tanto a nível de equipas como a nível individual. Pela primeira vez na cidade das Caldas da Rainha, se joga esta competição para a VNA. São 16 jogadores, um pouco de toda esta região. De Alcobaça, Porto de Mós, Benedita, Nazaré, Azambuja, Marinha Grande e Caldas da Rainha. É a primeira vez que acontece e nesta primeira organização poderemos dizer que tudo corre sobre rodas. Pedro Pereira é um dos jogadores mais antigos do Distrito de Leiria que está a participar nesta competição da VNA no seu 35º aniversário. É a primeira vez que participas numa prova desta dimensão ou por hábito apenas participas nas provas da federação? Não, eu participei há uns anos quando fazia parte da equipa da Maceirinha no ano em que foi apresentada a competição de sete pés. Quando eu conheci os sete pés, quem organizou isso foi o Nuno Bernardes e inclusive fez um torneio de abertura, foi na Nazaré. Essa competição foi feita na Nazaré. Também havia lugares para Las Vegas, houve um jogador que foi a Las Vegas que eu não me lembro... Não, foi por direito, quem tinha ganho até foi o Hélder Sand, que o pessoal do mundo do snooker toda a gente conhece e acho que por medo de andar de avião não quis ir. Mas esse ano foi o primeiro ano que eu participei neste tipo de competição que normalmente é feita em mesas de... noutras mesas. Sabemos que já a nível de equipa já ganhaste um título na competição nacional, por exemplo, uma taça de Portugal. Qual é que é o sabor que se tem quando isso acontece? Essa é difícil de explicar. Porque... Essa é difícil. O que é que tu dirias aos mais jovens que gostariam eventualmente de começar a jogar esta modalidade? Qual é a mais-valia que lhes traz? Epá, tirando alguns vícios que nós jogadores de snooker temos, que é o caso de fumar, por exemplo, que é muito mau. Epá, o convívio que há, as pessoas que se conhecem, quando é as fases finais dos nacionais, até mesmo a nível, sei lá, internacional. É um mundo que tu recomendarias aos jovens? Epá, eu como gosto. Sou um bocado suspeito para falar assim, mas eu gosto disto e acho que é um desporto engraçado, acho que é uma coisa que... pronto. Quais são os teus objetivos nesta competição aqui nas calas? Quando entrei, é tentar apurar-me num dos lugares que tem acesso a Las Vegas. Epá, vamos ver. Até acabar ainda há muito snooker para jogar. O Pedro Madeira é um dos incentivadores da modalidade na Marinha Grande. Pedro, já há alguns aninhos que jogas isto a nível amador, todas sempre a nível amador, mas a nível federado apenas há dois anos. Qual é que é a grande diferença que tu notas na competição da federação para estas provas vamos considerar mais amadoras? É pá, mas na geral não noto, se calhar, olhando para mim é a pressão. É a pressão. Porque a nível de diferença com torneios invisuais ou mesmo o Intercafés, que a gente tem naquela prova, para mim é idêntico. Aliás, aliás, a federação, como a gente sabe, deixa-me um bocado a cair a modalidade de snooker. Vocês sentem, ou seja, os jogadores de pool, de snooker, que não são apoiados pela federação para, muitas vezes, pelos sacrifícios que fazem semanalmente, o que é que a federação poderia fazer mais para incentivar a modalidade? Muita coisa, se calhar, muita coisa. Muita coisa. O maior contacto com os clubes, o maior contacto com os jogadores seria importante? Sim, sim, sem dúvida. O Pedro, o Pedro é um homem casado, é um chefe de família, como é que a família consegue superar estas ausências de um sábado, de um domingo, muitos fins de semana, faz-me muitos sacrifícios para jogar pool e snooker? Sem dúvida, muito sacrifício mesmo. Normalmente, quando tenho essas competições, essas brincadeiras, acaba por ser um passatempo, uma coisa que uma pessoa gosta, mas faz-me perder muito tempo. E hoje de manhã andei a correr um lado para o outro para chegar aqui a horas. O que é que é mais importante neste jogo? É a nível psicológico ou aspecto físico? Nós reparamos que há jogadores, como por exemplo aqui nas Caldas, que é a equipa mais velha do Distrito de Leiria, em que em 5 jogadores, 4 passam dos 50 anos, e um apenas nos 22. Na Marinha também passa por esse caminho. Ou seja, aqui nota-se que há pessoas já com uma certa idade que podem praticar este jogo, e não é um jogo fácil, porque demora muitas horas até ser concluído. Exatamente. O que é que é mais importante para conseguir as pessoas superarem esse desgaste? Isto é a nível psicológico, como a gente sabe, desgaste bastante. A nível físico, também, as pessoas, isto não é, não somos profissionais, temos aqui para se divertir. Eventualmente que as pessoas, a nível físico, muitas vezes têm a sua vida profissional, chegam aqui e muitos dias vão para jogar-se no cano, não têm, se calhar, a disponibilidade que haviam de ter, ou a nível físico, não é? Quantos jogos é, quantas vezes o Pedro Madeira pratica por semana? É assim, eu assim que posso, se calhar, sou um prelegiado em relação à modalidade. Tenho, praticamente, estou a praticar todos os dias. E isso é importante? É. Pedro Madeira, se eu quero ter um objetivo, tentar chegar um bocadinho mais longe, se tenho isso como objetivo, tenho que praticar mais, senão são como os outros. Pedro Madeira é um dos incentivadores da modalidade na Marinha Grande, joga há dois anos e joga no Café Luna. Há cerca de cinco anos, mais propriamente no ano de 2009, Isidro Sousa decidiu também partir à descoberta daquele que é o seu principal lobby e o que mais gosta de fazer, que é jogar snooker. Podemos perguntar o que é que foram estes cinco anos, conhecendo, descobrindo uma modalidade que já era hábito treinar e jogar, mas onde, na realidade, se vê a descobrir talentos natos e uma nova forma de estar. Foi uma mais-valia? Sim, é assim, temos a sorte de termos um núcleozinho de velhos que jogam por costas e a realidade é essa, quando se entra em competição, eu nunca tinha entrado, se calhar há quatro, cinco anos para cá, entrou-se um bocadinho mais a sério, não há dúvida, e quando a gente às vezes julga que sabe jogar alguma coisa, não sabemos jogar nada, mas depois começa-se a ganhar aquele vício e as coisas aparecem, não há dúvida, evolui-se mais um bocadinho e jogar contra pessoas que, de facto, jogam muito mais que nós, temos essa possibilidade e... Eu sou suspeito, porque gosto muito de jogar isto, é uma realidade, mas acho que mesmo a parte jovem que neste momento já temos cá alguns, que evoluíram bastante, se calhar, também, em que, ao fim e ao cabo, somos, se calhar, os professores deles, não sei se vão estar muito mais anos, mas acho que sim, acho que é uma mais-valia sempre. É importante para esses jovens e também para a equipa que acabou de referir, ter este espaço que agora, aqui nas Caldas da Rinha, permite que a modalidade ganhe uma outra dimensão? Se calhar. É um espaço que já se andava a procurar há algum tempo. Isidro, o que é que é para ti é entrar nesta competição com acesso a Las Vegas? Uma competição onde vai ter cerca de 1.200 atletas numa final? Seria o expoente? É um sonho, se calhar, não sei, entrei nisto por causa de ti, ao fim e ao cabo. Se calhar, se fosse para ir jogar longe, não ia, não tinha essa possibilidade. Tive essa possibilidade, por ter sido feito aqui nas Caldas da Rinha, chegar lá assim, pois é um sonho, se calhar é um sonho, para 16 pessoas que estão aqui. Vamos vendo, semana a semana. Isidro Sousa, um dos combatentes, um dos moicanos ainda nesta modalidade de pulo. O Diogo Guia é um jovem empresário que decidiu há pouco tempo meter-se naquilo que se chamou uma cavalgada sem fronteiras. Este Guias Bar, este espaço com cerca de 500 metros quadrados, em que tem esta envolvência do pulo, tem um lounge e tem também uma mini disco, que acontece aqui, grandes nomes do disco, que já estiveram por aqui, dos DJs, que vão passando ao sábado. Porquê esta vertente do pulo? Bem, esta vertente do pulo, primeiro que tudo, porque também jogo, também sou jogador federado, temos aqui equipas, essencialmente pela paixão pelo pulo. E porque achei que fazia falta nas caldas, uma casa que tivesse a vertente do pulo, um pouco mais a sério, assim se pode dizer. O que é que considera um jovem como o Diogo, nos seus 22 anos, 23, que falta aqui à cidade, quando uma cidade com 40 mil habitantes apenas tem 10 jogadores? Faz falta divulgar um bocadinho mais a modalidade aqui pelas caldas, acho que é pouco divulgada, mas isso se calhar um bocadinho culpa nossa, entre aspas, porque limitamos aqui ao nosso espaço, não divulgamos um pouco a modalidade, mas penso que isso vai ser uma... vai passar a ser o passado, porque nós estamos a lutar para que melhore essa vertente. Como é que acontece, como é que aconteceu, como é que consegue trazer aqui ao seu espaço esta prova da VNA para levar dois jogadores a Las Vegas? Foi um convite que surgiu para ter cá esta vertente, e eu com todo o agrado aceitei, para poder ter o variedíssimo lote de jogadores que temos aqui a praticar a modalidade nesta casa. Aproveitando esta oportunidade, o que é que o Guias Bar oferece de diferente às pessoas desta região? Um espaço sofisticado, um espaço com um staff agradável para as pessoas, um espaço com tudo do melhor que as pessoas queiram encontrar na noite e no divertimento, neste caso na sala de jogos, no termos ao nosso dispor. Há objetivos para ir mais longe? Talvez, até o final do ano mais novidades irão existir, com certeza. Diogo Guia, o responsável e proprietário do Guias Bar. O Miguel Paes também joga há dois anos federado, é da Zambuja. O Miguel já praticou outros desportos? Futebol, já joguei também outra competição de snooker, de sete pés. Qual é que é a grande diferença, e há muitas diferenças, sabemos, entre os sete pés e o pulo português? Qual é para si a grande diferença e a grande, vá lá, mestria que se pode ter numa ou noutra vertente? Sei lá, tem competições diferentes, talvez a sete pés mais de ataque e oito pés mais técnico. Recomendaria este jogo aos jovens? É óbvio, eu gosto. Quando se gosta, pratica-se, é isso? É. Muito bem, o Miguel Paes também a falar connosco, aqui nas Caldas da Rainha, nesta prova da VNA, uma organização da Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Santo Onofre, Monte Olivetti. Tudo acontecia precisamente há um ano atrás, quando dois jovens com mais de 50 anos decidiram, junto da gerência do Spazio Lundes, pedir que, se era possível, que colocassem duas mesas space porque queriam formar uma equipa na cidade das Caldas da Rainha. Decidiram aceitar. E hoje, e hoje, não sabemos como é que vai ser amanhã. Sabemos, sim, que ontem uma equipa das Caldas conseguiu ficar em quarto lugar a nível nacional da segunda divisão e hoje estão na primeira divisão. O futuro a Deus pertence e aos jogadores das Caldas.